Esqueci a carteira Vou voltar, vou voltar Pegar a carteira Achei carteira Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel e bem-vindos a esse vídeo aqui Tô com o meu pai aqui A gente vai na cidade lá Ele vai trocar um negócio de quem comprou Eu vou ver se eu consigo comprar umas coisas comigo Aí galera A gente já tá aqui entrando no centro Que é a parte da cidade Aqui então, ali tem a prefeitura da cidade Lá pra frente é o centro Lá, o centrão lá Lá na frente Vai ter um pouquinho pra andar ainda Ó o camarão Camarão aí Fala galera A gente tá voltando aqui pra minha casa já Cês viram as imagens aí da cidade aí Como é um pouco né Mas a gente agora tá indo pra casa já Porque já deu o que fazer Ó a gente já mostra o que eu fui fazer lá Chegando em casa Fala galera Então eu cheguei em casa aqui Eu vou mostrar o que eu comprei Que foi isso aqui Então vou contar porque eu comprei isso aqui Na verdade eu comprei esse anel aqui Porque por exemplo Eu no começo do canal Eu tinha um pouquinho de vergonha Um pouco de gravar Tinha Agora eu não tenho mais também E eu ficava preocupando muito Que as pessoas iam falar assim Tipo julgar essas coisas Isso aqui eu sempre gostei Desde pequeno Sabe Eu pegava do meu pai Quando era pequeno assim Sabe Daí agora que eu Depois que eu comecei a gravar o canal Eu percebi que a opinião dos outros Assim não importa Sobre a gente né Aí eu resolvi então Pegar de um negócio Que eu gostei de criança Eu tô nem aí Com a opinião dos outros É assim Ah vai tola Vai tola Vai tola Não Não existe isso não Nada faz uma pessoa Outra coisa A atitude dela Que faz ela Do jeito que ela é né Então no caso Que isso aqui É praticamente Pra eu lembrar Que eu não ligo mais Pra opinião dos outros Se eu não tenho mais vergonha Do que as coisas Que eu vou fazer Porque não tem por que Ter vergonha né E hoje o tempo Deu uma Deu uma Nossa Toda hora Ficando escuro Tipo Raiva não deu Mas É bom É bom Poder entrar Às vezes Que eu uso Pra fazer exercícios A piscina Eu nada Porque eu sou meio Caidinho Assim Gordinho Mas eu vou melhorar Isso com o tempo Eu acabei de ver Quando tem uma coisa Brilhante Assim Você usa no meio Entendeu no meio Essa aqui É só pra metal Tipo A criança assim Liso Sabe E aqui E aqui Também Não Aqui pode ser Aquela grossa Também de metal Tipo É grossa Igual a essa Só com esses desenhos E aí galera Então Enquanto a isso aqui Pensa bem Faz o que vocês gostam de fazer Se preocupa que os outros vão falar não Essas coisas assim Não vale a pena dar bola não Isso aqui é só um começo Só Vou ver se eu acho mais Mais sofrente Quando tiver mais dinheiro também né Mas então Eu vou aqui tomar um banho Ali Depois eu volto com vocês Quem sabe eu dou uma volta Acabei de sair do banho E quero falar umas coisas com vocês Você tem que confiar em você Será que eu tô parecendo? Eu não sei Então Então galera Enquanto a Anel Essas coisas Também queria deixar Uma frase interessante Que é assim Faça o que você ama E ame o que você faz E quando você entender Assim Para isso E começar a praticar Você vai entender Como é bem melhor Todo musa A vida é bem melhor Se você não ligar Para as coisas externas Então Eu acho que você entendeu A mensagem que eu quis dizer Com o Anel Tudo E o meu canal No caso Então Agora são exatamente 2h52 E eu vou ver se eu consigo sair Para dar uma filmada melhor Dá vontade de entrar Mas acabei de tomar banho Banho não sei se vale a pena agora Bota Bota E assim ficou pronto. Então galera, eu agora tô andando aqui Vou passar por uma avenida diferente agora Porque vocês estão acostumados a ver Aqui eu vou passar ali na frente, aqui, reto Eu não costumo passar por causa do barulho É muito barulhento aqui do lugar Dá um cortezinho por causa do barulho do carro lá Deixa eu passar Estragar o áudio da gente Olha lá, mano, que legal o que eu vou fazer Olha a visão Ah, eu tô gravando Olha o que você falou, sabe? Eu vou gravar o barulho, mas eu vou gravar a câmera Vai daí, vai daí Dá o mesmo sentido Só que eu vou gravar de uma barra diferente Toma, alto, Fernando! Então, no caso, como eu estava dizendo É normal você dar significado às coisas que você tem Significado vai depender do valor daquela coisa pra você No caso, eu disse que eu sempre queria e quis E não usava com medo do que as pessoas iam falar Então, no caso, agora eu peguei Agora que eu não ligo Então isso é significado também Eu não tô ligando mais, eu vou fazer o que eu quero Independente do que os outros falaram, entendeu? E é desse jeito que eu vou finalizar hoje Já deixando essa mensagem pra vocês aí No caso, faz o que você tem vontade de fazer Não fica pensando no que os outros vão achar Mas faz o que você quiser Se você gosta de uma coisa, vai lá e faz Não tem conversa Esse aqui não vai mudar nada pra ninguém Mas pra mim vai É uma coisa que eu fiz E eu tinha medo de fazer Igual o canal Se tem vontade, vai lá e faz Tchau